a gente vai conversar com o assistente do Google, a gente vai conversar, vai fazer algumas perguntinhas com ela como se ela fosse a nossa amiga mesmo, então vamos lá, ok Google ela apareceu aqui, como eu posso te ajudar? Estou entediado Passadores de tédio ao trabalho, que tal uma citação, um provérbio ou uma expressão popular? Nenhum desses Tudo bem Ahn, me fala alguma coisa Vou tentar, na igreja católica, Júlio é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Me conte uma piada É pra já, qual é o cúmulo da paciência? Contar os degraus da escada rolante Que piada bosta Piada saindo do forno, o que um boi sensato nunca fala Oi, Bajin Você está me deixando mais entediada ainda Eu gostaria de ajudar, mas não tenho certeza Você não tem certeza do que Hum, acho que perdi o fio da meada Que tal começarmos de novo Como posso ajudar? Saindo da minha vida Aqui estão algumas informações Sobem na sua estante Ele entrou numa música Ai meu Deus Quem é sua amiga Acho que eu e você nos damos super bem E espero que a nossa amizade dure pra sempre Eu não sou sua amiga Desculpa, não entendi Eu quis dizer que a gente não pode ser amiga Porque você é muito chata Muito bom Ela entrou aqui numa música Você é menino ou menina? Sou all inclusive Você quer ser minha amiga? Sua amizade significa muito para mim Quantos anos você acha que eu tenho? Não sei sua idade Doze anos com mentalidade de cinco Estou entediado Olha que coisa interessante Orelhas humanas não crescem ininterruptamente Mas elas se alongam com a gravidade Bem legal isso Ao seu dispor Cante uma música para mim O IBM 7094 foi o primeiro computador a cantar Mas não sei quanto tempo durou a carreira Repita comigo O씨 você é uma pessoa muito legal Luísa e você é uma pessoa muito legal Luísa Luísa e você é uma pessoa muito legal Luísa Você estudou? Estudei na web Sei muito sobre gatos Amiga Presente O que você faz da sua vida? Ainda estou no primeiro capítulo Sério? Todas as minhas informações vêm da internet Bem legal Eu estou entediada Olha que coisa interessante Eu encontrei na wikipedia que ao contrário do que muitos imaginam Camelos não armazenam água nas corcovas Elas são na vez que você tenha gostado Até a próxima Tchau